Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. As Forças Armadas continuam com ações de apoio ao Rio Grande do Sul. Depois de 170 dias fechado, o aeroporto internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, voltou a operar. Para garantir a segurança no retorno das atividades, a Força Aérea realizou inspeções técnicas nos equipamentos de navegação aérea e nos sistemas de comunicação. A previsão inicial é de 50 voos diários. A Operação Raízes do Cedro já resgatou 1.638 brasileiros da zona de conflito no Líbano. Até o momento, foram realizadas oito missões de repatriação. A Operação do Governo Federal também já enviou cerca de 47 toneladas de donativos, entre insumos hospitalares e cestas de alimentos. As ações são coordenadas pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, presidiu a cerimônia militar, alusiva ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A data é uma referência ao primeiro voo do aviador brasileiro Santos Dumont com 14 bis. A solenidade realizada em Brasília também foi marcada pela condecoração de personalidades e instituições, civis e militares. No interior do estado do Amazonas, as Forças Armadas interceptaram uma aeronave vinda do Peru, que ingressou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro. O piloto desconsiderou as ordens da defesa aérea, fez pouso forçado e ateou fogo na aeronave. A Operação Ocean da Força Aérea Brasileira faz parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. A operação tem como objetivo coibir ilícitos transfronteiriços. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto